Para a galera deixar bastante like e se inscrever no canal também, né? Sim. Vamos começar esse vídeo? Bora. Hoje tem trampo, hein? Eu já trabalhei então. Agora estou aqui só para... Para trabalhar mais, né, Arthur? Para trabalhar mais, Arthur. Fala aí, mano. Hoje vai servir, hein, galera? Minha mãe está me chamando, mano. Tá, mano. Tchau. E aí, galera. Beleza? Vamos começar mais um vídeo aqui. Como vocês viram nos vídeos anteriores, a gente pegou essa moto de trilha aqui, mano. E vai lá trabalhar essa bicha, hein. Olha o estado dessa moto cor, mano. Olha, está uma crosta, mano. Vou jogar dentro de um bar de 50 ali. Olha aqui. Essa folha, se eu não me engano, é de 1980. Que está aqui parada. Não. 80, 80 ainda é nova. Olha, temha de aranha. Mano, a moto está um cardume, mano. Que ano que ela é? Não imagino. É verdade. Eu não imagino que ano que essa moto é, mano. Está aqui vendo o documento. Olha. Mas ficou no meu pai o documento? Eu acho que desde quando ela saiu da fábrica não foi lavada. Também acho, mano. Também. Olha aqui, galera. Olha o cardume, mano. Olha a corrente, mano. A grossura que está essa sujeira, galera. O aro, o pneu, mano. Ele está muito encardido mesmo. O mais fácil é você tirar essa corrente e deixar de molho uns dois dias num balde. Na hora do diesel, né, mano. Eu vou começar a desmontar essa moto aí. Eu ia falar de desmontar esse vídeo. Vamos meter marcha aqui, ó. Vamos embora. É bom, galera, que a maioria já está solta. O banco solta, o tanque solto. Aí, ó. Quer ver, ó. A mágica. Ó, mas aí, galera, ó. Já começa logo no começo do vídeo. Se inscrever no canal. Vai no canal dos meninos. Dá um pulo lá. Fala que vem muito bem. E deixa eu mostrar... Que vídeo para a gente estar fazendo com essa moto, beleza? Então, vamos começar o vídeo. Aí, o banco está fácil, mano. Macio, hein? O que você faz aí? Coloca nas costas do Arthur muito em cima. Eu tinha pedido isso com ele. Ele sai de quatro peças, né? Eu tinha pedido isso com ele, mas... Bom que ele é traçado, ele sobe qualquer barranca. Aí, galera. Deixa eu tirar tudo soco. Ó, oficina... Leoscar. Deixa aí o número da oficina. Sim, mano. Aí, ó. Não esqueci não, hein, Gabriel. Ó, deixa um salve lá para o meu primo Gabriel. Deixa o salve aí. E aí, Gabriel. Deixa o salve. O cara acompanha todos os nossos vídeos. Nosso primo, parceiro, hein? Vamos começar a desmontagem da motoca. Olha a cor que está essa aqui, galera. Nossa, está até desbotado, mano. Vamos embora. Meu do céu. Olha a cor desse escapamento, mano. Não vai sair com uma lá limpeza. Eu vou ter que levar ela por causa do meu pai e passar na escova de aço, mano. Depois nós pintamos ele. Aí vai umas duas horas de tempo. Você vai ver, mano. Essa moto vai ficar show, galera. Mas depois o resultado... Olha, galera. Você está vendo o antes e o depois, mano. Ô, você está vendo o antes e o depois. É, o antes e o depois. Como? Se não o depois veio? Aí, galera. Vou botar um pó aqui na entrada do carburador com a sacolinha para não moer, né? Não. Vou abrir a porta e sair o poluído. Não foi aqui. Você não ferrou. Ixi, olha aqui, mano. Está muito sujo. O cabo de vela eu não vou tirar nada, mano. Porque depois... Pelo amor da puta. Olha a tentada lá. Olha, você vai ver. Olha, galera. Eu tenho que tirar a minha mãe no vídeo, né? Olha lá. Olha o Zaque. Assustou o nego? Tem que tirar a sua olhinha murcha. É verdade. Ah, vai. Passar pela boca aqui. Fita da mãe. A moto está explodindo já antes de ligar. Olha o latino. O que foi, nego? Ele viu. Ela... O que foi, Zaque? Ele está procurando. Zaque? Você assustou? É para a galera deixar o carro. É, deixa eu sentilar aqui, galera. Vou dar um salve para ele também. É um moleque da hora, né? Vou colocar o cavalete agora. Segura o motor aqui. Ah, filho. O motor acessou só o chassi dela. Só o chassi. O motor está mais fácil agora, mano. Olha os caparraios aqui, Arthur. Vamos aqui. Vamos tirar? Vamos tirar, mano. Porque... Vamos colocar uns novos, né, mano? Vamos ver o que é uma cor. Olha, Arthur. Chega aí para você ver. Olha na frente. Está dissolvendo, ó. Nossa aí, ó. Mas o vermelho até que está melhor que o... Esse vermelho da frente está melhor que o branco. Minha, olha aqui. Olha aqui, ó. A gente está boa. A transmissão está boa. Você é louco, mano. Não é só sujeira mesmo. A terra ficou muito parada. Está um caos, galera. Essa moto. Você é sortudo, hein, mano. Ela ficou certinho, mano. Olha essa aqui para a galera. Que sorte, mano. Olha. Olha, galera. Você vai ver como vai ficar com a gente depois, mano. Gostei dessa paçoca, ó. Olha. Detergente e óleo diesel. Ficamos com até a mãe. Você vai ver, galera. A gente tem no final do vídeo. A gente vai acabar ela para vocês verem. Então agora vamos começar a moto? Vamos, né? Olha aí, galera. Vamos começar a passar a mistura aí que eu sempre uso, ó. Óleo diesel detergente. Olha aí, ó. Vamos começar pelo motor. Vamos lá. Filma o motor para a galera ver como estava. Tira a foto depois, que é para pôr no meio do vídeo. Ah, você deve estar vendo aí, galera. Você vai ver como vai ficar. Vou ficar uma mundiça. Aí, galera. Ó. Passar uma óleo diesel em tudo, né? Esperar um pouquinho, ó. Para ver que a sujeira já está até escorrendo aqui, ó. Agora vamos passar uma água nela. Tirar todo esse excesso de óleo diesel. E aproveitar a vape. Vamos arranjar tudo, mano. Escapamento, ó. Escapamento, ó. Ó, Rorquim chegou aqui. O pessoal lá mais rico do YouTube. Tadinho de mim. Olha o vazor, mano. Tadinho de mim. Tá lento, né, mano? Não. Foram almoçá-lo. Chegou, às vezes ele vai comprar. O Léo foi almoçar. Daqui a pouco ele volta. Aí eu passei a vape aqui, galera. Em tudo, ó. Mas ela ficou uma boa amarelada. Só vou passar o solopan para arrancar essa sujeira, galera. É um produtinho meio agressivo, sabe? Mas o estado da morte não vai mudar muita coisa, não. Aí, ó. Vai ficando... É azul, vai ficando tudo branco. Vai corroendo a sujeira, ó. Pô, essa bagaça aqui, ó. Espirra no braço, cê é louco. Ok, mas o negócio é forte pra caramba, ó. Mas cê falou que era um negócio pra derreter. Eu trouxe, velho. É a minha pele, né, mano? Cê não explicou? Nossa, mano. Isso é louco. Olha como fica branquinho. Ó. Derrete tudo, velho. Essa parte que era meio polida vai ficar toda esbranquiçada. É, mano. Ou vai ficar preta, aí a gente chega com o bom bruto, né? É, também. Dá pra dar uma polidinha. Aí vai passar no quadro agora. Limpa vai ficar, pelo menos, né? É. Porque cê ficar mexendo com o moto velho, com a sujeira na mão de graxa, é horrível. É, tipo, tem coisa que não vai sair, infelizmente. É, não vai. Maripônia vai pintar ela, mano? É. Aí vai ficar chique. Tem que tirar a graxa pra mexar e pintar direitinho, né? É. O Léo, ó. História do Léo. Não foi gravado. Mas um pouquinho antes vocês precisam gravar. Ele falou, a tinta odou. E você quer ver. Ah, 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 ah. Você acredita? Não é que foi mesmo. O Léo, o Léo não dá nem uma hora pra ele fazer um muro de alho, quando ele faz churrasco. Não dá nem um gelo pra ele fazer o tereré. Que ele bebe ainda. Quer ver? Bora, bora. Parem estudar os tereré de hoje. Daqui a pouco, daqui a pouco. Cheguei, rapaziada. Caramba, mano. O que você achou da motoca? Mudou, né, mano? Que motoca? O que você tá vendo com a moto, mano? O que você achou do quadro? O que você achou do quadro? O que você achou do quadro? Ah, entendi. É pra nós sentarmos aqui, assim, ó. É. E andar. Você é doido, rapazinho. Pode mostrar a corrente pra galera. Olha do que tava, galera, ó. Esse aqui não sai. Nem que pega. Ó, eu não vi como é que tava. Ó. Não sai. Mas a corrente tava assim? É, mano. Não suja a mão. Olha as rodas, galera. Olha o motor. Tava um cardume, mano. Saiu todas as folhas, mano. Ó. Os árvores, o cromadinho de novo. Saiu quase tudo, mano. E aos poucos a gente vai dando vida na moto, né? Passando uma tinta ali, outra tinta aqui. O próximo passo vai ser pintar? É, mano. O que eu falei é bom lavar? Porque a terra atrapalha a hora de pintar, né, mano? Fica até grosso. É, mano. Agora, né, galera. Tirou tudo a terra. É só meter a tinta só aí. O que você vai pintar? Vermelho? Acho que vou pintar com o quadro de vermelho de novo, que é o original, né? Só retocar. E essas partes assim, preto. É, umas partes pretas que eu vou tirar e passar na escova de aço. O bengalo pra pintar de prata de novo. Quadro elástico. Então o motor de preto de novo. Mano, o bagulho é foda que dá vontade de andar até aqui. Dá, mano. Aos poucos vai voltando, né, mano? Mas vai vir bastante projetinho pra ela, hein? Bastante arte. É, galera. Comenta bastante o que você quer que a gente faça com a motoca. A gente vai deixar a moto da hora, mano. Então, galera. O vídeo foi esse. Não esqueça de se inscrever no canal dos meninos, do Isidio, do tour ali, vai tá? Do Léo, vai tá? Na descrição. O canal do meu pai. Deixa bastante like. Vai no canal dos meninos também, que é novidade. E não esquece, rapaziada. Meu Deus. Fala o que você quer que nós faz com essa moto. É, deixa abaixo aí, galera. Isso aí não vai conseguir. É, você não coloca se matar, mas... Essa gente vai tá fazendo. Então, não esqueça de se inscrever no canal, galera. Me siga nas redes sociais e é isso, galera. Falou? Beleza? Falou? Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri